Eu costumo montar mapas de mixagem usando os plugins que tenho sempre colocado eles na mesma ordem, configurando cada um de acordo com o que o som precisa, isso é a ideia recomendada? Eu não uso mapas de mixagem, eu não uso nada disso, mano. E minhas mixagens saem ultra profissionais, por quê? Em vez de tentar teorizar tudo que você faz, mano, tenta sentir o que a música precisa, tá ligado? Vocês não estão sentindo o que a música precisa. O maior segredo de fazer música, seja você na parte da mixagem, seja você na parte da composição, ou até na masterização, é você sentir o que a música tá precisando como ouvinte, mano. Tipo, sentir de verdade, de coração, tá ligado? Bem, isso vai fazer muita diferença na hora de você fazer qualquer coisa na música, mano. A música não é 100% técnica, não é técnica, na verdade. A técnica serve pra traduzir coisas que são feitas com padrão de qualidade alta, tá ligado? Pra que todo mundo consiga ter o acesso a essa informação e tentar fazer algo parecido. Mas diz respeito muito mais ao que você tá sentindo que a música precisa, tanto na mixagem, quanto na masterização, quanto na composição. Do que técnica, teorização, mapas de mixagem. Eu nunca usei mapa de mixagem algum, mano. Eu não tenho sequer um registro de mixagem que eu fiz, mano, tá ligado? Eu tenho um processo mais ou menos na minha cabeça de tipo, pô, eu vou começar com a equalização, que é o que a voz tá precisando, depois eu vou equilibrar os níveis com compressão, é o que a música tá precisando, mano. Então, tipo, é essa a mentalidade que eu tenho por trás da mixagem, tá entendendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.